Oi, oi, gente! Cheguei com mais um vídeo do nosso especial de verão, e dessa vez com um projeto que também vocês me pediram muito. Eu sei que eu sempre falo isso, mas é porque vocês me pedem vários projetos. E esse é um deles, que é uma mesa. Uma mesa de refeições bem grande, bonita, espaçosa. Se você tem um super espaço, você pode fazer ela desse tamanho que a gente fez. Ou se você tem um espaço mais reduzido, eu vou vir com uma outra versão de mesa, ou você também pode reduzir essa. Mas ela é bem designuda, tem os pés bem bonitos, ao mesmo tempo ela é clean, não tem muita informação. E você faz com madeira de pinos, então você não tem desculpa aí pra não fazer, hein? E não tem ângulos. Então, essa é a sua mesa. Já clica aqui no gostei e vamos lá aprender. Pra fazer o tampo da mesa, você vai precisar de 6 tábuas, medindo 1,90 de comprimento, por 15 de largura e 3 cm de espessura cada uma delas. Então, posiciona todas elas, uma do ladinho da outra, bem bonitinhas ali, retinhas. E vai colar todas as laterais, usando cola de madeira. E pra deixar tudo ainda mais seguro, nós vamos colocar duas peças, similares às peças que a gente fez da parte de cima. Só que, dessa vez, com 80 cm de comprimento. E vai posicionar a 60 cm de distância das pontas. Então, primeiro você passa a cola de madeira, posiciona certinho cada uma delas no seu lugar. E depois, parafusa dois parafusos no encontro com cada uma das tábuas ali da parte de cima. Pra cada um dos pés, você vai precisar fazer o seguinte. Primeiro, uma estrutura principal, usando 3 pontaletes de 7x7, com 70 cm de comprimento. E um de 56 cm, que vai ficar lá na parte de baixo, formando um retângulo assim, ó. Então, você posiciona tudo certinho, alinhado. Não se esqueçam de usar um esquadro pra certificar de que tá reto. Usem também um grampo sargento pra firmar bem essas peças na hora de parafusar. E também, passar cola de madeira em todas as junções pra ficar bem firme. E vai colocar dois parafusos em cada uma das junções na diagonal. E pra parafusar, o único segredo, diferente das outras peças, é que primeiro você tem que fazer o caminho do parafuso, usando uma broca número 8, até mais ou menos a metade da madeira. E depois, então, parafusar. Com um parafuso que tenha, no mínimo, uns 6 cm de comprimento. E continuando o pé, agora você vai colocar outras duas peças de 40 cm. Uma lá na parte de baixo e outra na parte de cima, bem centralizada ali naquela peça que você acabou de fazer. E uma outra peça de 63 cm, que vai fazer a altura. Então, esse pé tem um desenho um pouquinho diferente, mas tudo isso é pra deixar a sua mesa ainda mais segura. E da mesma forma que você parafusou todo o retângulo antes, você também vai fixar essa parte. Com os dois pés prontos, agora nós vamos juntar tudo isso. Então, ali na parte de baixo do tampo, você vai medir 10 cm da ponta, 8 cm das laterais, exatamente como eu tô fazendo aqui. Vai posicionar o seu pé, passar a cola, e vai fixar usando essas placas de junção de 90 graus. Nós usamos uma de cada lado e uma ali na parte do meio. Faz a mesma coisa pra prender o outro pé do outro lado. E pronto! Agora é só você virar a sua mesa ao contrário, e ela já tá linda e maravilhosa. Só que aqui a gente decidiu, depois de pronta, pintar os pés. Então, nós viramos de novo, colocamos fita pra proteger, e pintamos o pé com essa cor maravilhosa, que é a Mantra, que é a cor da Souvenir de 2020. Então, nós pintamos ali os pezinhos, aí sim ficou com aquele toque que eu queria. E agora a mesa tá pronta. É só você colocar aí na sua cozinha, ou na área externa, assim como a gente fez aqui, preparar o banquete, e chamar a galera pra comer. Eu espero que vocês tenham gostado, me contem aqui nos comentários. Um beijão, e até o próximo vídeo.